Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui pedir a sugestão de vocês Eu quero saber o que vocês querem ver aqui no canal O que é que vocês se interajam mais, tá? Eu sempre estou respondendo os comentários Vendo o feedback de vocês Mas eu queria saber o que vocês querem ver Quero que vocês deixem sugestões de vídeos aqui É porque às vezes eu fico um pouco sem ideia também Criatividade não é assim, né? Mas ainda mais a minha Então eu queria saber de vocês o que vocês querem ver Entendeu? Então um beijo Eu espero os comentários de vocês aqui embaixo Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no canal e divulgar o meu trabalho Um beijo e até a próxima Tchau